E aí galera, beleza? Eu com vocês, aqui é a Caixa e já o todos bem-vindos a mais um dia aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês o vídeo que eu não trago há bastante tempo Que é reagindo a animação no Minecraft Porém, o título da animação de hoje é Kick the Buddy, o desafio do Buddy aí dentro do Minecraft, beleza? Eu ainda não assisti e deixei pra ter minhas reações aqui junto com vocês Então se vocês gostam de animações aqui no canal, deixa o like que é muito importante E também se inscreva no canal no botãozinho vermelho aí embaixo e marque o sininho Você marcando o sininho, você vai receber todas as notificações dos vídeos que eu vou postando aqui no canal, fechou? Mas chega de enrolação, vamos logo começar a assistir isso juntos Vou contar até 3 e vou dar play, hein? 1, 2, 3 e começou! Estamos na escola monstro e estamos com o teacher Harapine, viu? E olha só que chegou já, criança da fúria É, ele mesmo, o Buddy, galera Oh my God Ele sumiu, carregou todo mundo Levou o Kick the Buddy para o localzinho dele Onde provavelmente vai ter o desafio E quem será o primeiro? Meu Deus A serra! Caraca, velho! Opa! Meu Deus Agora, o que vai acontecer, galera? Agora, o que vai acontecer, galera? Eu só vou tirar a tava, ó Agora, vez do pouco zumbi Tacou a bomba, não deu nada Conseguiu, hein? Conseguiu Jogou outra quebrada Meu Deus Meu Deus Jogou um monte Nossa Mano Vai quebrar o paranoia, velho Meu Deus do céu Coitado do Buddy, velho Olha só Vai ter que recolher os restinhos mortais Ali do tio Bunny Ihihihi Claro, o Bryony, tipo Seu maluca, o que você fez? Reseta Aí, resetou, galera Resetou O Bunny tá vivão de novo E agora, vez do Enderman Ih, botou um noob, velho Oh my God 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 Oh O noob atirou no Bunny Meu Deus do céu, velho Eu não creio Meu Deus Atirou no zumbi Isso não tava programado Como assim, mano? O inscrito jogou o Herobrine fora, velho Cadê o momento que o pessoal tinha do Herobrine? Passou Uma bomba radioativa Meu Deus Meu Deus Oh my God Caiu dentro do ácido, mano O que? O que? Que isso? Jogaram o Esqueleto fora Agora a vez do Wither Esqueleto Wither Esqueleto O que ele vai fazer? Voltar, te kick the bunny O que que o Wither Esqueleto vai usar Pra tá fazendo o desafio? Meu Deus Meu Deus do céu Colocou tudo, mano Oh my God Mil Bills Até o Gage, mano Não me interessa, cara Por favor, pare Meu Deus do céu O Gage tomou conta Ele parou, parou, parou Com a sacanagem Parou Beleza E o Bunny está vivão Parece que não sofreu nada Agora é a vez do Gage O que que a gente vai fazer? Meu Deus Oh yeah Nós podemos ser melhores amigos Eternamente Foi embora com o Gage the Bunny Apenas... Ele trollou, mano O Gage the Bunny Caraca, que filho da mãe, velho Ele ganhou a confiança do Gage the Bunny E trollou Eu posso salvar você, Bunny O slime falou Vai salvar o Kiki? Primeiro de socorros Meu Deus Estou prevendo O Bunny todo enfaixado Exatamente Você Acaba por aqui É um coisinho O inglês É um cocô, galera Enfim E foi embora O Gage the Bunny Pra sempre Eternamente Apenas Troll Troll, mano Olha, velho Olha, mano Não dá pra confiar Nesses monstrinhos Do Minecraft, velho De novo Trollou The Kick the Bunny Oh my God Nossa, velho Já não creio numa coisa dessa O Herobrine também estava sem acreditar Em tamanha Ok, mobs Voltamos Vamos embora para casa E voltar De todo mundo para casa Porque Nem o Herobrine Acreditou Na palhaçada dessa, galera E todos em volta Mais um dia de aula Em escola monstro Voltando com todo mundo E agora Oh my God E vamos agora Para a segunda parte Que é mais um dia de aula Na escola monstro E será o que Que vamos ter hoje Em escola monstro, galera Olha Recebeu a placa De um milhão Do YouTube Opa Apenas um milhão De subscribers Vamos para a festa O dia vai ter festinha, viu Essa música é muito da hora, velho É muito Minecraft Essa música, velho O Noob chegou para estragar toda a palhaçada A palhaçada O Noob chegou para estragar Roubou a placa e foi Para, Phil Volte com a placa aqui Filho da mãe O Noob roubou a placa, velho Eu não creio nisso, galera Não, e ele tem uma galinha moto, velho O botão de ouro do YouTube Foi roubado, galerinha Alguém ajuda De tio Brine Meu Deus, mano Quem tem uma moto galinha? Meu Deus do céu E agora? Pega o caminhão Isso Bota todo mundo de cima desse caminhão Vai fora, vai atrás Nossa, velho Agora é a luta A luta dos monstros do Minecraft Verso o Noob com a placa de ouro Claro, na frente Meu Deus Meu Deus Tinha que ser o Noob, velho Tinha que ser o Noob, mano Tinha que ser o Noob, né, velho Vocês não tavam o Noob Você não tavam me ver nada Meu Deus Eu sou o Noob, velho Eu sou o Noob, velho Eu sou o Noob, velho Como assim, velho Mano, eu não entendi, velho Alguém salva o professor, mano Meu Deus O Noob, velho Virou, mano Um papel amassado Parece que passou Um rolou em cima dele, velho Meu Deus do céu Eu não creio numa coisa dessa Lá se vai Que isso, velho É um monstro gigante? Nossa, é tipo uma minhoca gigante, velho Eu não tô entendendo, galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu O que tá acontecendo, velho Meu Deus Deu um mortal, velho O caminhão Olha, mano Oh my gosh É um monstro noob, velho Não é possível Isso Vai embora, meu filho Vai embora, tio Brian Com a nossa plaquinha de um milhão Porque Não Não era melhor Não era bom Não era bom Deixar ele Não Se o Noob entrar De novo Não Meio 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 Caiu Picoa de 10 milhões What Meu Deus do céu O que vai acontecer Nossa Explodiu o monstro Matou o monstro Matou a minhoca, velho Uou Eita, irmão Foi o grande Defensor da pátria Ô, louco, mano Daí Sim, galera Mas, enfim O vídeo de reação de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Uma animação diferente De Kick the Bunny Aí dentro do Minecraft Com alguns desafios bem loucos Que o Herobrine Colocou os seus alunos Para praticar com o Bunny E me digam aí Qual foi o que você mais curtiu Deixa aqui nos comentários Se inscreva no canal Marcos News Se você ainda não for inscrito Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui